É isso, Baú da Tati, dia 16 de dezembro, olha, várias atrações já confirmadas, agora eu vou fazer um esforço muito grande pra conseguir o ingresso pra ele. Ele tá se fazendo de difícil, mas eu vou conseguir o ingresso pra ele, porque ele disse que é forrozeiro. Roger Cunha, bom dia! Bom dia, Helder Felipe, bom dia você, ouvinte e telespectador, que nos acompanha aqui pra ficar muito bem informado todos os dias. Olha aí, o Roger Cunha, pra quem nos assiste agora pela TV e Jornal, já está conosco aqui nos estúdios, tudo na paz, Roger Cunha? Tudo tranquilo. Com a nossa primeira, o Roger que sempre participa aqui do Notícias, trazendo assuntos relacionados à tecnologia, vou fazer um esforço grande, Roger, pra conseguir o ingresso pra você, tá bom? Tá, eu agradeço. Aí você vai lá? Você conseguiu o ingresso? Com certeza eu irei lá dançar forró, muito forró, no Tati Guel. Pronto, 10 horas de forró, meu amigo, tem que dançar mesmo, viu, Roger? Se prepare, vá fazer na academia, o crossfit aí, pra conseguir dar conta. Qual a nossa primeira boa de hoje? A nossa primeira notícia de hoje é que a inteligência artificial vai ajudar jovens com HIV pelo WhatsApp. Peraí, o WhatsApp vai criar uma plataforma utilizando a inteligência artificial para auxiliar pessoas com HIV. Como é que isso vai funcionar? A nova inteligência artificial criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, vai ajudar jovens que acabaram em receber um diagnóstico de HIV. A KEF é uma tecnologia que funciona através de um chatbot no WhatsApp e oferece orientações desde o início até o tratamento com busca de acolhimento profissional. A inteligência artificial pretende realizar esse acolhimento desde o momento de diagnósticos, auxiliando com informações sobre o tratamento e onde buscar ajuda médica e psicossocial. Então, pessoas que foram diagnosticadas recentemente com vírus do HIV, que têm suas dúvidas, né, vão poder, essas dúvidas vão poder ser respondidas, aquelas dúvidas mais frequentes serem respondidas por uma plataforma de inteligência artificial, que nem o chat GPT, acredito que seja isso, só que através do WhatsApp, não é isso, Roger? E, a depender do caso, a própria plataforma vai fazer um encaminhamento para um profissional. Exatamente, essa plataforma vai orientar esses jovens a buscar um atendimento mais próximo e mais humanizado, que a gente sabe que é uma doença que afeta o psicológico de muita gente, principalmente quando você recebe o seu diagnóstico ali, é um baque muito forte, então essa inteligência artificial veio para auxiliar esses jovens na busca do melhor acompanhamento médico. É verdade, é uma doença que mexe não apenas com o corpo, né, porque você precisa fazer um acompanhamento frequente da sua saúde, mas também mexe muito com o psicológico, com os relacionamentos da vida, então é importante esse tipo de iniciativa.